Ele spamou o emoji estrela, por motivo nenhum. Sério? Firework, não use este emoji de novo. Ele é muito feio. Cara, eu tô cansado. Por que que todo mundo no Flow vira menos 400 mil de Ki instantaneamente quando eu entrar lá, velho? Fudeu o céu. Por que? Porque o Lula se fudeu por causa do Flow agora. Por que? Era um tipo, ai, ele é transfóbico, ninguém tá falando. Sério? É, qualquer pessoa que não entra no Flow fala tipo, ai, eu acho que nazismo é o melhor partido. E não é? Mano, todo mundo que entra no Flow é muito, ai, mano. É tipo o Cellbit, quando ele foi no Flow ele falou, oi, tudo bem, eu sou o Cellbit. Mano, que, mano, isso é muito ofensivo. Verdade. Ele não considera as pessoas que não se chamam Cellbit. Ele devia ter falado, olá pessoas com pronome neutro. Não, tipo, eu acho muito burro que os caras que falaram pro Flow, tipo, eles não fazem, sei lá, uma pergunta que realmente importa. Tipo, tá bom que é mais uma conversa, mas tipo, eles, acho que eles deviam, sei lá, perguntar algo importante. Tipo, qual é seu projeto de governo? Tipo, eles não fizeram isso nem pro Bolsonaro nem pro Lula, cara. É que eu não vejo o Flow, mas tipo, eles provavelmente perguntaram tipo, ai, você já morreu. Eu vou passar. Não, não, não. Ele vai passar. Anem. Mas ele morre. Cavalo, cavalo. Ia ser muito cômico. Level free, level free, level free. Não é nem top 20, não é nem top 20. Isso aí é mais fácil que... Ah, é mais fácil que alguma coisa. Eu passei! Eu passei! É muito free! Muito free! Muito free! Muito free! Free! Passou shiri! Vê quantos atentos. Vê quantos atentos. Vê quantos atentos. Vê quantos atentos. Que lixo! Isso é muito ruim! Mais 149. Muito ruim. Provavelmente, tipo, 300 dessas antigas, né, então. Mano, eu queria com azale, velho, tivesse lá no Flow Podcast pra ele fazer a piada que ele fez aqui no dia. Que falou lá do Paco e lá que ele tinha pau e ele era homem. Na moral. É o tipo de piada que os caras fazem. Mano, você viu que é a piada lá que o... Que o... Que o... Ah, não! 44! 70! 30! Parou! 40!